Olá pessoal, como estão vocês? Espero que vocês sejam bem. O movimento aqui está muito intenso, às vezes não vai fazer um conteúdo longo. Tem um de dois reais também? Tem um de dois, maré mesmo. Pronto, meus amores. Eu queria falar uma coisa, uma dica para um negócio dar certo, começando com pouco dinheiro, que é o que eu ensino, e o que eu vejo que é o que falta para dar certo. Às vezes a pessoa fantasia muito o negócio. Esse negócio aqui, primeiro, ele é para quem gosta. Segundo, você trabalha muito, né? Então assim, para mim é uma coisa leve, para mim é tranquilo, porque é rotina fazer o que eu faço todo dia e eu gosto muito de fazer. Mas uma coisa que tem que ter, não é tipo um investimento, dinheiro, trabalho, que eu estou falando, não. Estou falando de uma coisa muito simples, que é paciência para colher os frutos do negócio. O que é que realmente vai fazer o seu negócio com você? Quanto mais você poder plantar nesse negócio, mais você vai colher. Eu quero dizer, às vezes uma pessoa planta algo, ela rega, ela cuida, ela não vai colher agora, ela só vai colher depois. E assim tem que ser o seu negócio. Você hoje bota a mercadoria, o que entra, você compra a mercadoria de novo. Aí você vai todo o tempo repondo, repondo. Vai tirar uma parte, mas que seja uma parte mínima, mínima mesmo que você precise, porque você está começando com pouco. E aí vai chegar a hora que você vai ver resultado. Você vai ver um lucro maior. Mas às vezes a falta de paciência faz com que a pessoa desista. Primeiro que ela não tenha aquele cuidado. Eu posso olhar para trás e ver o meu início com pouco dinheiro, num período muito difícil da minha vida. Então o que acontece? Além de estar com o nome sujo, eu estava doente, porque eu parei de trabalhar, porque eu não podia ficar na minha coluna, certo? Então assim, foi um período difícil, foi no aluguel, foi sem dinheiro. Mas eu fazia com tanto amor, com tanta dedicação, eu não pensava, gente. Aí eu quero ver o lucro, aí eu já quero tirar, aí eu já quero fazer, aí eu já quero ver, aí eu já quero crescer. Não! É um passinho de cada vez. Às vezes a pessoa fica tão olhando para os outros e não vê a sua situação, não vê o que tem em mãos, né? Eu sempre falo aqui no canal, eu às vezes prego aqui no canal a respeito da parábola dos talentos e sempre falo aqui também a respeito da multiplicação dos peixes e dos pães. Quando Jesus, ele foi ali deparado com o discípulo que disse, Senhor, está ficando tarde, a multidão está com fome, o que a gente vai fazer? Ele disse, vai e dê a eles de comer, né? Ele disse, Senhor, você quer que a gente vá comprar? Não, dê a eles de comer. Então, assim, Jesus queria que os discípulos fizessem, que os discípulos fizessem aquela multiplicação. Só que a fé deles era pouca, né? Não estou dizendo que eles não tinham fé, mas eles não viam ali como fazer. E ele disse assim, como que a gente vai fazer? Jesus perguntou para eles assim, o que tendes? O que tendes? Eu quero que você pegue isso e entenda que o que você tem para começar, o que você tem para começar é suficiente para você iniciar, dar o primeiro passo, agir, ter atitude. Ele disse, a gente tem, né? Os cinco pães e os dois peixes. Então, Jesus ergueu as mãos com aquilo e abençoou, multiplicou e veio muito mais. Então, ali, a gente vê, nessa parte aí, a atitude de fazer. A atitude de buscar algo para iniciar aquele alimento para aquele povo. Então, assim, não teve paralisia de ficar parado, de ficar esperando cair do céu. Não teve, teve atitude. Entendeu? E vê bem, Jesus não usou algo que ele trouxe. Jesus não usou algo que ele já tinha. Ele usou algo que em meia multidão se encontrou. Às vezes, você deu uma oportunidade. Eu não tinha um dinheiro quando eu comecei. Eu não tinha as prateleiras. E eu também não tinha o ponto. Eu não tinha ponto, não tinha dinheiro, não tinha as prateleiras. E também não tinha experiência. Mas o que é que eu tinha vontade de fazer? Então, eu joguei uma isca, vamos supor, né? Para pegar o meu peixe. Para pegar o meu próprio peixe. Eu falei com o seu Zezinho e disse assim, Zezinho, o senhor pode me vender aí os produtos para me iniciar um negócio? Ele me liberou mil e quinhentos reais. E eu paguei em quatro semanas. Só que eu não tive... Pode falar quem fala, meu anjo. Só que eu não tive aquilo, Ai, já vou gastar. Ah, já vou comprar mais. Ah, já vou fazer. Ah, já vou... Não. Não tive esse... Como é que eu vou explicar para vocês? Essa ansiedade para ver o lucro. Não, eu fui devagarinho. Então, a minha preocupação de início era pagar ele e poder comprar de novo. Pagar ele e poder comprar de novo. Pagar ele e poder comprar de novo. Entendi? Entende? Você entende aqui? Então, toda vez que eu comprava, aquele valor voltava com o lucro. Aquele lucro eu já investia em outra coisa. Ai, eu fazia umas contas. Por exemplo, eu vendo um par de arroz em dois dias. Um exemplo. E eu tenho... E eu tenho mais cinco dias para pagar. Então, mais dois dias eu vendo de novo. Então, eu pegava aquele dinheiro daqueles dois farras de arroz. Que eu tinha que pagar ele. Mas que eu já tinha vendido. Comprava mais de dois. Eu tinha o lucro daquela compra e mais o lucro dos dois que eu comprei. E pagava ele e ainda ficava mais lucro. Porque eu vendi quatro arroz. Você está tendendo? Quatro farras de arroz. Então, eu fui multiplicando. Vê. Eu abençoo. E eu multiplico da forma racional que eu entendo. Que não vai faltar para mim pagar o meu fornecedor. Entendeu? Hoje, eu posso comprar a vista. Hoje, eu posso pegar um boleto e pagar hoje se eu quiser. Hoje, meu nome está limpo. Hoje, meu negócio vende muito. Hoje, eu vejo lucro todo dia. Mas, no começo, não era assim. Eu tinha as minhas preocupações. Entendeu? Para fazer. Preste atenção. Pega a visão do que realmente você tem que fazer. O que realmente tem que entender. O que falta é paciência. Falta paciência. Por exemplo, eu. Às vezes, também falta paciência com esse canal aqui. Mas, eu tenho tido paciência para vir novamente. Porque, às vezes, o pessoal fica futupando aí com os comentários que não dá muito bom, né? Mas, tudo bem. Deixa aí. E, a outra coisa, além de ter esse negócio de multiplicando, eu fui guardando dinheiro para poder comprar a vista, tirando o mínimo que era necessário, mas multipliquei. Eu multipliquei. Aí, eu sempre falo na parábola dos talentos. Que é o quê? Um senhor saiu para viajar. Ele entregou para um servo cinco talentos. Entregou para outro dois. Entregou para outro um. O que tinha cinco, multiplicou. Para mais cinco, ele já tinha dez. O que tinha dois, eles correram gentilmente para negociar. Para você ver como o negócio, como negociar é do agrado do senhor. E aí, o que tinha dois, multiplicou. Mais dois, ele já tinha quatro. Ele multiplicou. O que tinha um, ficou com medo de esconder o talento. Ele escondeu. Quando chegou o dia de prestar conta, o que tinha cinco, apresentou seus dez. E o senhor disse, servo bom e fiel. No pouco, forte fiel. No pouco. Eu me vejo muito nessa mensagem. No pouco, forte fiel. No muito, te colocarei. Já o que tinha dois, que multiplicou para mais dois, tinha quatro. É, o chefe também falou, servo bom e fiel. No pouco, forte fiel. No muito, te colocarei. Às vezes, a pessoa já quer ser muito, já quer estar no muito. E uma coisa interessante também nessa passagem, é que você, que o chefe deu segundo a sua capacidade. Ou seja, os servos, eles eram empregados dele. Os servos serviam ele, esse chefe. E esse chefe conhecia a capacidade, o trabalho, a forma. Entendeu? E ele deu segundo a capacidade deles. Então, dois multiplicou para dois, tinha quatro. Então, servo bom e fiel no pouco, forte fiel no mundo, te colocarei. Aí, o que tinha um, escondeu. Ele não roubou o patrão dele. Não. Ele entregou mesmo um. Ele entregou mesmo um. Quando chegou a prestação de conta, ele disse, ó. Sei que você é severo. Sei que o senhor, é... Entendeu? Sabia ali de todos, praticamente, os defeitos ali. É, que era mal e tal. O chefe, né. Ficou com medo, né. De perder o talento. E por isso, ele, né, devolveu o talento. Ele achou que ele estava certo em devolver aquilo que ele recebeu. Mas esse servo mau e infiel, no pouco, no pouco, infiel. Entendeu? Então, ali, praticamente, aquele servo estava demitido. E ele dizia, ó. Vou tirar o que... Esse que tem um e vou dar para o que tem dez. E aí, madrão. Pode entrar. Pode ficar à vontade. Dá um chocolate passando aqui. É um bebida, você viu? Sabe quanto? Pode dar. Marão. É, um real. Fique à vontade, meu irmão. É, para correr. Bota a barufra. É, essa aí, vamos ver. Tá lindinha. Ó, e aí, a alegria dela. Pode dar? Pode? Ela veio comigo ali. Ó, e aí? Acai, ela é alegria dela. É, ela. Então, eu sei lá, você lá, becha e becha dela. Obrigado. Obrigado. Não. É, oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Eita Então pessoal Tchau Então pessoal, o que que acontece? Ele O que ele tinha já era pouco Então eu fico pra perguntar Ele precisa Não, ele não tem A gente que não tem essa capacidade de negociar Não tem essa capacidade de multiplicar Mas isso não é o fundo do mundo Você pode aprender e eu tô te ensinando isso aqui Eu tô te ensinando Isso aqui Você só precisa, ó Libertar a sua mente Abrir a sua visão E agir A ação Abrir a visão e ter ação É isso que importa pra você Às vezes a pessoa só olha os obstáculos Só olha os problemas Só olha a falta Como é que vai ter mais? Como é que vai ter mais se no pouco você não sabe fazer Não sabe multiplicar Não sabe mesmo É um real, multiplica Então eu vou aqui Na dona Laura Jasmine, dá um sonho de valsa aí Um ouro branco Eu vou lá na dona Laura E eu vou Comprar um bombomzinho desse Que é um real lá Em muito lugar Um e cinquenta Dois reais Lá na dona Laura É um real Eu vou pegar esse bombom aqui Eu vou vender ele por dois Não já multiplicou o valor? Já E se eu for comprar lá no atacadista de bombom Vai sair mais barato Né? Só que eu não vou poder comprar uma unidade Mas eu vou multiplicar Entendeu? Então eu pego esse aqui Vendo por dois reais Tem pessoas que pagam Vem que a pessoa quer trabalhar A pessoa ajuda A pessoa até dá dois reais Se é possível Não, não precisa Eu vou te dar os dois reais Você vende bombom pra outro Tem até pessoas que faz isso Aí, ó Quero esse aqui Sua compra Com um real E vende por dois reais Ela vender nos dois Ela tem quatro reais Ela volta aqui e compra Mais quatro reais e volta Quando ela vender Ela já volta com oito Ela vem comprar oito Quando ela vender Ela já volta com dezesseis Eu sempre pensei Um pouco multiplicando Fazendo um giro Sem fim Que me traz no meu negócio Que a pessoa olha Mas a mercearia dela é pequena Ah, mas a mercearia dela É pequenininha Por que que não cresceu? Por que que isso? Por que aquilo? Mas vende mais que uma grande Porque o tanto de aluno Que eu já tive Que tá com a mercearia gigante E tá todo endividado Não, tá dando conta De pagar os funcionários Tá Não tem ponto próprio Tá no aluguel ainda Tá pensando em fechar Não tem Então, às vezes você Olha a pessoa grande Mas não sabe Como que realmente A pessoa tá Porque a pessoa É Às vezes tá tão afobada Em crescer Tão afobada Em crescer Paciência não existe No caminho dela Que aí Ela em vez de lucrar Vai crescer Ela tá se endividando Se ela fechar o negócio O negócio não paga aquilo ali Entendeu? Então assim Pega a visão Que se você aprender A trabalhar no pouco Quando você estiver Trabalhando no muito Você não vai se apegar E se por acaso Acontece uma tragédia Perde tudo Que a vida Ela às vezes Dá uma volta A pessoa não tem Não tem medo De começar de novo De recomeçar A pessoa sabe fazer isso Entendeu? Então Lembrando Foi tirado Aquele que teve um E escondeu Foi tirado Esse um dele Foi dado Pro que tinha Cinco Multiplicou pra dez Entendeu? Então Deu pro que tinha mais Por que deu pro que tinha mais Porque o que tinha mais Trabalhou Porque o que tinha mais Negociou Porque o que tinha mais É É trabalhador Porque o que tinha mais Já tinha ganhado a confiança Do patrão Que deu mais pra ele Deu cinco pra ele Pro outro ele deu dois Pro outro ele deu um Mas pra esse ele deu cinco Porque ele deu Segundo a capacidade dele Entendeu? Então gente Pega esse vídeo E martigue Olhe e revê Não deixa passar nada Não olha com olhar De julgamento Não olha com Com Olhar de desprezo Não olha Ela tá fazendo isso Pra ganhar visualização Ela tá fazendo isso Olhe Pra oportunidade Que eu tô te mostrando aqui E isso só vai servir pra você O seu futuro E pra você crescer Tchau